1, 2, 3 e... Voltamos! Na verdade, na sequência. Gente, nos outros vídeos nós fizemos uma máscara, vou deixar aqui no card pra vocês do vídeo, a máscara rosa, que era a preparação pra maquiagem. E hoje estamos aqui, ó, com os pincéis. A gente sabe pra que serve? A gente tem coisa pra usar eles. Mas nós vamos fazer uma maquiagem simples, básica, porque é o que damos pra hoje mesmo. A gente já preparou o rosto pra maquiagem, não vai fazer maquiagem? Mancada, né? Então vamos lá, produção. Primeiro passo. Primeiro prime. Prime. Eu vou usar o prime da Max Love. Ó, serum prime. Bora. Você usa prime, bonita? Não sei nem o que é isso. Ela não sabe nem o que é prime. Pega meu... Esse aqui, ó, minha. Ó. Eu passo o prime e a mãe passa essa coisa aqui, ó. É uma base com protetor solar, que é bem basiquinha, tipo, nem aparece, que é uma base. Fica bem clarinho. Depois, no finalzinho do vídeo, vocês colocam aí nos comentários qual make vai ficar mais bonita. Não. Porque isso aqui é um desafio. Dá licença pra maquiagem passar? Ai, ai. E a gata querendo passar aqui. Não vai passar, não. Porque a tia tá fazendo maquiagem. Vamos... Vamos lá, Morgana. Tá uma fula. Se ela quiser passar. Ó. Tá bagunceira. Aí, vamos deixar secar um pouquinho. Tá vendo? Ela é bem basiquinha. Ela nem parece. Que a maquiagem é uma coisa bem pro dia a dia mesmo. Ela tem protetor solar, ela é da Natura. Tá até acabando. Quem quiser me dar uma de presente, fica à vontade. Eu vou lá. Minha base, produção? Segundo passo, passar a base da Mary Kay. Isso. Olha aí, meninas. Minha base da Mary Kay, super famosa. Todo mundo conhece. Eu já passei minha base. A Mandy já passou a base dela. Eu quero... Pra passar a base, eu uso esse aqui. Eu quero uma... Uma sombra. Uma sombra. A Mandy já tá até boa sombra. Pode ser... É, é a sombra. Agora é a sombra líquida. Vocês escolheram pra mim a sombra líquida? Lembrando que quem tá escolhendo as nossas makes hoje é a produção. Isso. Vou passar bem pouquinho, tá, gente? Porque é um look mais pro dia a dia. Então, essa aqui tem muito glitter. Essa aqui seria mais pra night. E não é muito hoje o nosso foco. Tá bonita, eu. E pra night é uma coisa mais... Eu sempre passo bastante aqui, gente. Nas olheiras. Eu sei que eu deveria usar um corretivo. A gente até tem um corretivo ali, mas eu não sei a cor certa. Porque tem esse esquema, né? Quando é azul, tem que usar amarelo. Quando é marrom, tem que usar vermelho. E eu não sei identificar nem qual é a cor aqui da minha olhada. Então, vamos com esse. Lápis de olho. E aí, produção? Qual vai ser a minha sombra? Calma aí, que eu tô dando lápis pra ela. Mostra pra galera, né? O lápis ou... Mostra lápis? Essa... Cadê? Um lápis de olho. Mostra aqui, ó. Dessa marca aí. Bem clarinha. Vivay. Essa daqui, ó. Que vai te dar zoom. Meninas, temos aqui, ó. Paleta de sombras. Algumas da cabana. E qual que é a minha? Essa aqui? Isso. A produção escolheu essa lilás aqui pra eu usar. É rosa clara. Rosa clara. Eu tô enxergando um lilás. Ela tá sem óculos. E eu... Passar aqui, ó. No côncavo. Tem um vídeo, meninas. Nós aprendendo a passar lá no côncavo. Eu vou deixar ali nos cards pra vocês. A gente aprendendo a fazer a make. O rímel. Aprendemos? Mais ou menos. Esse rímel aqui, gente, é maravilhoso. É da Rino Day. Ele dá um volume que vocês não têm noção nos cílios. Eu tenho que escolher o batom. Escolhe o batom agora. Também que eu tenho que dar pra... Eu gostei, ó. Ficou bem levinho. A minha make. Vamos lá, produção? Qual é o próximo passo? O lápis. O lápis de olho. A produção me deu esse lápis aqui. É um lápis. É uma caneta delineadora. Da mesma marca do Prime, tá? Da Max Love. E... Pra eu passar isso aqui no olho. Jesus, eu não enxergo. Como faz? Eu não enxergo mesmo. Um batom. Não enxergo, gente. Como que vai fazer? Tem lá... Tem espelho aí? Hum... Não, pequeno não. Eu não enxergo. Então vamos aqui no vídeo mesmo. Ó, essa caneta tem a ponta bem fininha. Então é ótimo. Pra passar. Massa pro vídeo. Olha, esse batom? É. Ai, esse batom é lindo. É um dos meus favoritos. Ai, você deu uma carinha melhor. E aí, produção? Como estamos? Qual que é o próximo? Bonitos. É... Máscara de cílios. Máscara de cílios. Ó, eu vou usar essa marca aqui. Da quem disse Berenice. Ui! Que já faz um alongamento. Vamos ver. Eu já estou pronta. Mostra a ver. Total. Não me tira ela. Oi. Hum? Máscara de cílios. Gente, eu tenho os cílios gigantescos. Então, é uma missão pra passar máscara, viu? Ó. Deu uma erguidinha. E agora? Qual será o meu batom? Qual será o meu batomzinho? A produção tá até indecisa. Vamos lá. Esse batom aqui também. Da Mary Kay. Que cor que é essa? É mate. É mate. Então, dá pra dar uns dedinhos que não vai sair. E é essa cor aqui, ó. O da Mendes é marrom. Ah, esse é mais escuro. Hum, tem um cheiro... Ai, parece chocolate. Tem um cheirinho. Uhum. Passou? Olha aí! Olha elas! Chega pertinho, miga. Estou sentindo que você está faltando um pouquinho de glitter, né? Ó. Produção querendo me botar mais glitter. no cantinho do olho. No cantinho do olho. Uhum. Produção manda, meninas. Aqui no cantinho do olho. Ficou bom? Ah, produção manda. Deu uma iluminada aqui no cantinho do olho. Bem que eu avisei. Amores, esse foi o vídeo de hoje. Like. Compartilha. Se inscreve aí no canal, tá bom? E coloca aí quem ficou mais bonita. E agora? Quem acertou mais? E olha que tudo é culpa da produção. Já podemos ir para o rolezinho assim. Beijinho da Mica. Beijinho da Mendes. Até o próximo vídeo.